Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, ai, se eu te pego, ai, ai, dança delícia Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Ai, se você me matar Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Dança, meu bem Ai, ai, se eu te pego Não, para de estar batendo nos outros Vira de cá